Música 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 Ticking away The forest the big of the dull day Música Música Isso aqui não é o lixo, Walter, desce, não é? Música 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 Viva! 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 Obrigado muito, Andi! Obrigado por vir aqui! Você tem sido uma ótima audiência! Foi um bom público! Obrigado por estar aqui em Curitiba! Obrigado! Viva! 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 Obrigado.